Oi Librianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, até quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Libra. Meu nome é Rafaela Pequenovo por aqui, tá? A leitura bônus dessa semana é uma previsão para o mês de setembro, tá gente? Então veja a leitura mesmo se aparentemente não fizer sentido, porque é uma previsão, tá? Então pode ser que o que sair aqui só vai acontecer lá no final do mês ou até lá para outubro, seja lá o que for, tá bom? Então tá sendo lançado outro vídeo para vocês hoje também, que é um vídeo semanal, então quando acabar esse aqui você vai lá ver o outro, tá gente? De qualquer forma sim, pode ser que essa leitura não ressoe para você, porque nem toda leitura ressoa, tá bom gente? Veja sempre os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, tem que fazer uma pastal para saber. Em todo vídeo deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastal. Daqui a pouquinho tem live, tá? Duas horas, live para leituras pessoais. Você quer fazer uma leitura comigo só para você? Aparece na live, tá bom? Tá lá na aba de comunidade, é por 20 ou 24 reais. Bora. Cavalo. Corvo. Corvo. Minhoca. Corvo, hein? Com cordeiro. Corvo. Olha, eu não sei porque que eles estão falando isso, meio estranho, eu nunca fiz leitura assim no meu canal não. Mas, Libra, a Universo tá falando aqui, como que eu vou falar isso? Não é o tipo de coisa que eu gosto de falar no meu canal, não. A Universo tá falando pra você esse mês de você não sair muito, não sei, ficar mais em casa, não marcar nada com ninguém. Eu não sei porque eles estão falando isso. Eu não devo marcar nada com ninguém. Mas esse é o mês de aniversário de vocês, né? Libra começa... É o início do aniversário de vocês. Libra vai... Final de setembro até lá pra vinte e pouco de outubro, né? A gente tá falando pra você tomar cuidado com algum encontro que você pode ter... Você vai programar aí pra esse mês de setembro. Não é que tá falando se eu não deva sair, não, mas... Não sei se é uma pessoa específica. Vamos ver com o oráculo aqui, o tarô de hoje. Solitude invertida. Gente! Embaralho antes. Solitude faz de solidão. Por que a carta do cordeiro fala de inocência? Não sei se vão querer fazer você... Vão querer fazer alguma coisa errada com você. Não sei, gente. Quando falam coisa errada, é tipo assim... É... Ah, sei lá... Aproveitar toda a inocência. Eu não sei. Comparação. Vou pegar mais carta aqui. Não sei se não seja sair, mas ficar mais quietinha na sua... Eu não sei por que eles estão falando isso. Nós somos o mundo... A carta fala aqui de todo mundo cooperando, alguma coisa assim. Ou então, o universo é fã pra você parar de ficar se comparando com os outros também. Vou experienciar. Falar de coisas novas. Experienciar alguma coisa. Voltando-se... Voltando-se para dentro. Olha isso aqui, gente. Tá vendo? Viagem. Ó. O universo tá falando pra você não viajar esse mês. Aí eu não sei, gente. Voltando-se para dentro pra você ficar quietinha na tua. Meditando. Eu não sei, gente. Que coisa estranha. Vamos ver com o tarô aqui. O hierofante for no baralho. O hierofante for de comprometimento. Fala de conselhos. Fala de... Proteção espiritual também, tá? Agora entendi. Eu acabei de ver o imperador aqui. Peraí, Libra. O mundo... Tem uma pessoa que vai te procurar em setembro. É por isso que a gente não quer que você saia de casa. Eu não gosto que falando isso... Vocês têm que viver. Tem que passar uma viagem. Eu vou precisar da carta da viagem. O julgamento... Libra. Tem um encontro... Tem um encontro destinado em setembro. O universo quer que você fique... Veja essa pessoa. A estrela. O julgamento faz a pessoa retornando também. A temperança. Fala de paciência. De equilíbrio. A roda da fortuna com o hierofante. Nesse baralho, o hierofante fala de união. Aqui, ó. União. Ô, Libra. É tua conexão. Eu vou te procurar esse mês aí. Muito forte. É uma conexão que tá na tua energia. É pra quem tem a outra leitura. É pra vocês também. Não vai ser só em setembro. Gente, eu vou dizer... Se prepare, pelo menos. Bota uma roupinha bonitinha todo dia. Essa pessoa é parecida do nada. É isso que eu tô sentindo. O mundo de novo. Tem uma cor de viagem aqui envolvida. E o hierofante de novo. Olha o dois de copas aqui. Tem baralho antes. Vocês sabem. E jogamento. Tá muito perto se a pessoa te procurar. Mas tá muito perto. A pessoa já vê até o dia que vai ser. Isso aqui é pra quem tem uma conexão de romance na energia já. Mas que tem mesmo. A pessoa que vem pra ficar. A pessoa vai retornar esse mês aí. Não é pra todo mundo essa leitura, gente. Tá? Cuidado. Nem toda leitura de Libra vai ser pra você, Libra. Tá bom? E também aqui é uma... Sempre fala leitura de romance. Tem que falar. Não é chamar gêmea. Pelo amor de Deus. Se você entrou no meu canal vendo que eu te chamo a gêmea, esquece. Porque não é pra você leitura. Sinto muito. Tem que sempre dar esse alerta por honestidade. Tá? Aqui tá muito forte romance. Comparação. Comparação. Nós somos o mundo. O julgamento duas vezes, gente. Erofante, a rainha de copas. Quem mais? É uma pessoa que já marcou a data pra te ver. Pode ser um pouco depois de setembro também, tá? O Libra. O rei de copas. Aí, gente. O que eu vou dizer? O rei do amor. Pode ser uma mulher, mas eu vou falar que eu amo a leitura inteira. Seis de pau. O rei do amor já tá. O universo vai ajudar essa... Criar uma condição pra ajudar essa pessoa ir até você. Tem um dedo do divino aqui. Duas vezes o julgamento, gente. Então, o universo tá chegando a hora desse encontro, Libra. Se a pessoa voltar de vez. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Nove de ouro com ar de ouro. Gente, só sozinho. Só sozinho. A pessoa independente. Aqui é a de ouro. Um pedido de namoro. É romance isso aqui. Não é pra você não sair, mas você fica assim, alerta. Sempre tem um plano B. Assim, é que essa pessoa... O universo quer que vocês se encontrem. A pessoa vai falar, ó, Libra, eu escolhi você. Deia de pau, compadre de paus. O que é que você tá aqui? O que é que você tá aqui? O que é que você tá aqui? A torre. O universo... Essa pessoa não conseguiu ir antes porque o universo não queria. A torre é uma intervenção divina. Então, botou um monte de tarefa pra pessoa fazer. A pessoa marcou um dia antes pra ir na TV. Porque eu acho que o mundo de vocês morou um monte. Se é o mundo duas vezes, o mundo pode falar de muita distância. Aí tinha... O filho ficou doente. Eu não sei o que. Eu nunca podia ir agora. Na torre não. Agora vai. Agora essa pessoa vai conseguir. Tá te pedindo amor. Libra. Essa pessoa vai te pedir namoro. Libra. A... A Petri Cintos. A pessoa... Tá pertíssima. Aqui nunca esteve tão perto assim. Aqui muito... A maioria de vocês é uma parada de até dois meses. Essa pessoa por aí. A pessoa no universo vai até você tomar cuidado. Não sair muito. Não fazer viagem. De repente uma viagem. Não viagem. Esse... Eu não sei, gente. É muito complicado falar isso. Aparece na minha live. De repente sai isso aqui. Pra confirmar. Amanhã tem live também. Cavaleiro de espada fala de um corte rápido. Fala mais aqui. E tava o carro embaixo do cavaleiro de espada. Cavaleiro de... O carro também fala de viagem de progresso. O universo... O carro com o cavaleiro de espada simboliza que... Essa pessoa tentava e aí não conseguia. Mas é porque o universo não deixava. Agora vai deixar. Sete de ouro. Quase verteu. Fala de espera. É... Cavaleiro de copas. É isso aí, Livra. Olha, Livra. Fala desse rei de copas aqui. É isso aí, Livra. Nós somos o mundo. Como você pica se é nós somos o mundo, não? Pode simbolizar a carta do mundo também. Tá uma união, comparação. Também não entendi por que ter comparação aqui. Eu não sei se você tá... Pode ser que algum de vocês estejam com certo medo. Quando essa pessoa vir. De ser igual a última vez que vocês se encontraram. Algum de vocês se estressaram no último encontro. Sabe? Calma, Livra. Porque não é isso, não. Agora a pessoa vem já querendo te assumir. Um mago materializando um novo nisso. Isso aí. Temperança. Quer dizer, eu ia falar do rei de copa. Rei de copa. Gente, isso é muita copa. Ó, rainha de ouro invertida. Essa pessoa está se divorciando. Já pediu divórcio. Já pediu, vai te comunicar. Já pediu divórcio. Já tá agilizando. Casa pra morar. Rainha de ouro invertida. Ah! Sente espada. Fala de mudança de casa. Também fala de viagem. É isso aí, Libra. Rei de copas. Gente, que emoção. A rainha de copa. A rainha de copa. Temos um casal aqui. Pode ser dois homens, duas mulheres, tá? Temos um casal aqui. Que lindo, Libra. Libra, Libra, Libra. Danadinha, Libriano, Libriano aí, hein? Libra não tá pra brincadeira, Libra. Cavaleiro de ouro é um pedido de namoro. Temperança. Gente, algum de vocês pode ser que demora um pouquinho depois de setembro. Mas é uma pessoa que... Essa pessoa já marcou o dia na cabeça, já. Então, mesmo que seja daqui a um mês e meio. Entendeu? Temperança. Muitos de vocês vão fazer aniversário em setembro ainda, né? Setembro ainda. Libra começa final de setembro, gente? Nem sei. Acho que sim, né? É. Isso mesmo. Eu sou dia 29 de setembro. Dia do Arcângel Miguel. Lindo! Arcângel Miguel. 45 aninhos, gente. 45. Muita idade, né? Eremita. Tem uma espera aqui. Tem uma espera. Essa pessoa. Eremita não sou recusa. Temperança fala de paciência. Ó, vai ser empolgante isso aqui. Três de copa com o louco. Início de uma nova jornada. Vai mudar a tua vida. Libra. Três de copa também pode falar de reconciliação. Vai mudar a tua vida. Essa pessoa voltando pra tua vida pra ficar de vez. Se a pessoa vem chegar assim. Libra, eu já pedi o teu divórcio já. Eu já tô vendo casa pra morar. Já tô vendo um cantinho pra ficar com você. Que lindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, de copa. Gente, o que eu posso dizer? Você tá confirmando. Vai ter choro aqui. Muito amor que vocês têm um pelo outro. Ou pela outra. É muito amor aqui. Ai, de copa. Fala de muito amor. O novo início no amor, Libra. Não vou falar antes a leitura, hein? Eu fiquei meio preocupada no início. Você vai clicar no universo no que você sai de casa. Não quer? Eu fico, pelo menos, fico vigiando. Pode ser que saia assim. Mas fique vigiando. Que essa pessoa vai aparecer. Vai ligar pra você do nada. Ó, tô chegando aí. Quero conversar com você. Né? Se arruma. Vai arrumar se arrumando desde hoje, Libra. Se arruma todo dia agora. Quatro de copo, seu sozinho. Faz de apatia. Essa pessoa tá contando os dias. Nossa Senhora. Tá contando os dias pra te ver. Oito de ouro, fala de investimento. Fala de trabalho também. Nove de espada. Um desespero aqui. Eu vou pegar nove de espada de volta. Porque me veio meio invertido. Quatro de ouro. Essa pessoa tá juntando dinheiro pra sair de casa. Já tá fazendo economia. Tá trabalhando máfia, fazendo hora extra. Aqui é uma pessoa que tá agindo de fato. Tá agindo de fato. Ai, de ouro, Libra. Não tem jeito, não. Um pedido de namoro mesmo. Tá sozinho. Muito ouro aqui. Isso quer dizer que é uma coisa sólida. Tem amor, mas é sólido. Eu tô falando vocês aqui do meu canal, principalmente. Vocês estão passando a frente de muita gente aí. Vocês vão ter uma conexão. É claro que é uma pessoa maravilhosa. Tanto quanto você, Libra. E que vai dar inveja em muita gente mesmo. Vai dar mesmo. Relacionamento de dar inveja. Tem um merecimento. Tem um merecimento. Aqui o julgamento duas vezes. Fala o merecimento de ambas as partes. Porque o julgamento vai fazer karma. É uma pessoa incrível também. Você sabe disso. Você já sabe quem é, né? Claro que não é perfeito. Que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas é uma pessoa incrível. É um mundo. Essa pessoa vai mudar a vida por tua causa. Vai mudar a vida por tua causa. Por isso que eu falo pra vocês. Quando a conexão é minha, a pessoa muda a vida pra ficar com você. O mundo é realmente uma finalização de um ciclo longo. Vem depois, antes do louco. E também fala de uma viagem aqui. Onde você, se você, se você mora longe. A força com 10 de copa. Aqui é uma pessoa se controlando aqui. Aqui é a pessoa que já marcou o dia. Essa pessoa já marcou. Mesmo que seja, eu falei. Mesmo que seja um pouquinho longe. Já marcou o dia. Essa carta fala de se controlar aqui pra um 10 de copa. Acho que fala de uma completude emocional. Mas eu tô segurando porque eu tô contando os dias. Porque essa vontade de sair, né? Vontade de ir agora. Mas eu não posso. Tô contando os dias. É, Libra. Que coisa, hein? Pagem de espada. Tá te observando aí. Roda da Fortuna. É um encontro destinado. Roda da Fortuna faz situações destinadas. 10 de ouro. Aqui é uma situação sólida. Vai começar com um A e terminar num 10. Aqui vai dar casamento no futuro. Tudo bonitinho. Vocês vão ficar, vão morar junto. É embaixo de você. Acho que esse cordeiro é você. Doa de pausa é uma pessoa planejando, tá vendo? Já tá olhando lá pra longe, já planejando. A lua fala de muita emoção. A lua também fala de subconsciente. Os amantes. Aqui você vai pegar até a ansiedade dessa pessoa de novo, tá? Vai sentir umas emoções aí nesses tempos aí. Você vai absorver essa pessoa. É assim. O universo faz isso, gente. Tá? Aqui. O amante fala dessa conexão. Então aqui... Ou você deve ter sentido essa semana aí. Gente, sempre quando você for sentir, eles vão alertar aqui no meu canal. Pra quem já tá conectado no meu canal há muito tempo. Se você sentiu fora dessas leituras que eu falei, provavelmente não é pra você. Eles vão monitorar as sensações aqui pelas minhas leituras. Porque eu já fiz leitura falando. Você vai voltar a sentir essa pessoa. Vai parar a sentir essa pessoa. Vai voltar a sentir essa pessoa. Só pra dizer o quê? Que é pra você essa leitura. Entendeu? Então aqui você vai sentir... Vou voltar a sentir de novo essa pessoa. Tinha parado. Voltou. Algum de vocês sentiram ontem, anteontem aí. Essa semana. Final de semana. Porque tá perto, né? A justiça. Você é sozinho, gente. Vocês merecem ficar juntos. Justiça me faz pedir divórcio. Vocês merecem. Justiça de vida. É assim que as conexões bonitas ficam juntas. Não é chamas gêmeas. Não é isso aqui de contrato. Não é assim. Essa carta fala de... Não é bem de contrato. Fala de merecimento. Porque fala de carma. Ah, porque é chamas gêmeas. Muitas vezes falam que é chamas gêmeas. É uma... É uma parte das pessoas que estão numa dinâmica. Que estão num outro processo. Não. Não existe nenhum processo de chamas gêmeas. Isso é mentira. Não é mentira. Aqui, claramente, você não acredita nisso. Gostei. Eu sei que falar se eu não gosto de chamas gêmeas. Tenha paciência quando eu repito mensagens. Sempre tem gente nova no meu canal. Já vieram reclamar na leitura de touro. De touro. De leão. Porque eu falei. Ah, de canal. De tarô. Que fica aí só falando leitura bonitinha. Toda leitura eu vou ficar repetindo mensagens. Porque sempre tem gente nova em cada vídeo que eu faço aqui no YouTube. Ainda mais os vídeos bonitinhos. Tá? De, assim, de leitura legal. Assim, bonitinha. Não leitura que às vezes dá letra. Tem coisa chata. Assim. Que faz parte da vida também, né? Sete de paus. O diabo. Dois de ouro. Aqui é você sentindo essas sensações de novo. É. É isso aí. Algum de vocês já sentiu um pouquinho essa semana. Um medo. Uma tristeza. Pesadelo. É porque essa pessoa tá apreensiva pra te ver. Tá igual a leitura de peixes. Um pouquinho nessa parte aqui. Se alguém tem peixe forte, mapa tá lidando com alguém de peixe. Se é pessoa de peixe. Sei lá. A roda da fortuna. Tá perto de acontecer. A roda da fortuna faz de... Situação é destinada. Pra finalizar o tarot. Ai de espada é o ai da verdade com a sacerdotisa que fala de subconsciente. O que que eu falei? O que que eu falei? Essa carta fala desse subconsciente entre vocês aí. O mago vai materializar um novo início. Fala aqui. Olha o casal aqui. Pra ser adotisa eu vou tirar aqui o love message, gente. Cavaleiro de copa. Faixa de copa. Isso aí. O imperador aqui. Isso aí. Isso aí, Libra. Altas emoções aqui, hein. Deixa eu pegar aqui a tradução. Que tiragem. Vamos ver aqui. Ninguém se compara a você. É isso aí. Daqui a pouco eu leio. Me desbloquei. Você cortou relação com essa pessoa totalmente. Ai. Eu estou solteiro, sou sozinho. É uma pessoa que tá divorciando. Vou entrar em contato em breve, gente. Vou pegar todas as cartas aqui. Vou pegar todas as cartas aqui. Vou pegar todas as cartas sozinhas. Você viu? Quando volta o vídeo. É isso aí. Vamos lá. Ninguém se compara a você. Deixa eu pegar aqui a tradução. Não importa quantas pessoas eu tenha conhecido e experiência que eu tenha vivido. Não há ninguém que se compare a você. Que é uma pessoa, gente. Que já tem uma certa idade. Já ficou com muita gente. Mas ninguém se compara a você. Em breve eu vou entrar em contato. Em breve. Falei. Falei. Eu estou solteira. Que é uma pessoa que tá se divorciando. Tá dando entrada em tudo já. Eu estou solteira agora. Não estou apegada a ninguém. Não pretendo entrar num relacionamento desse momento. Só pra dizer que essa pessoa tá solteira. Tá? Você é especial. Você é verdadeiramente divino. Nunca senti uma energia como a sua antes. E não me canso. Você é minha. É essa aí. É tipo essa pessoa que quer você. Fico tão chateado sabendo quantas pessoas podem ter você. Agora é tóxico? Sim. Eu quero que o mundo saiba que você é meu. É minha. Então aqui tu não é. Tenha meus filhos, gente. Tá falando que é uma pessoa que tá planejando já. Se você ser madrasta ou padrasta dos filhos da pessoa. Algum dia você já tem filho. Você já tem também. Não quer ter. Sei lá. Ou pode ser que tenha filho junto também. Não sei. Você é minha homagê. Mas é aquela coisa toda. Ó. Não no tempo certo. Antes essa pessoa não foi porque o universo não deixou também, tá? Libra. 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 Que tiragem. Olha, gente. Ninguém tá falando que você tem que ficar que nem uma boba. Vai sentar. Porque as perguntas são. Não é isso. Mas aqui pra você ficar já em alerta. Porque essa pessoa vai aparecer até dois meses aí na tua casa. Vai bater na tua porta. Já tá vendo até o dia. Já tá organizando tudo pra aquele dia. E dane-se, sabe? Pra te pedir namoro mesmo. Pra te assumir. De fato. Não é pra ficar. Ai, Libra. Vem aqui porque eu tô com saudade. Pra ir embora. Ficar com a enrolação. Pelo amor de Deus. Então não é pra você. Leitura. Tá aqui. É uma pessoa que vem já. Vem que vem. Entendeu? Veja a tua leitura que tá sendo lançada hoje. Que claramente é pra vocês também. Tá? E se você quiser aparecer na live daqui a pouquinho. Fazer uma leitura comigo. De repente sai isso aqui. Se for pra você mesmo. Tá bom? Tá bom, Libra? Então é isso. Beijo.